A Câmara de Vereadores de Criciúma realizou na noite de quarta-feira, dia 18 de novembro, a entrega da premiação aos vencedores do Minha Foto é Animal, em sessão especial. O evento ocorreu na Casa Legislativa. A proposta foi do presidente Ricardo Fabres, aprovada por unanimidade. Nós queríamos justamente para chamar a atenção na cidade um debate sobre a questão dos direitos, a questão de defesa dos animais, a questão da violência, maus-tratos e também do abandono. Que é, na verdade, uma questão de que nós vamos discutir, e discutimos a questão da saúde pública, a questão da educação e também do respeito ao ser vivo. Durante o concurso foram escritas cerca de 500 fotos que concorreram para três categorias. A, cães adotados, B, gatos adotados e C, cães e gatos comprados. Tamires foi a primeira colocada na categoria A. Ela levou até o cãozinho Dior para receber o prêmio na sessão. Hoje, o risco de um animal na rua é muito grande, pois eles não têm onde comer, onde beber. E a população de animais na rua, em Criciúma, é bastante grande. Mesmo o pessoal buscando adotar, a ONG SOS buscando, o pessoal ligando, mostrando que existem animais em risco, ainda existem muitos animais na rua, e pessoas abandonando animais diariamente. Os três primeiros colocados em cada categoria receberam um quadro com a foto premiada e um certificado de participação. O prêmio fotográfico Minha Foto é Animal foi lançado oficialmente no dia 30 de agosto no Parque das Nações, Cincinnati, na Spolini. O bem-estar animal é o principal foco da campanha. Vem de encontro a necessidade desses animais abandonados, onde muitas pessoas têm vontade, às vezes, de ter e não tinham como buscar esses animais. Então, foi muito feliz esse projeto, vem de encontro com a necessidade da cidade. E essa questão vai além da responsabilidade. Eu acho que é questão, inclusive, de sensibilidade das pessoas, de adotar e ter o discernimento de que um animal adotado tem tantas qualidades do que um animal comprado. Então, parabéns à Câmara de Vereadores e a todos os parceiros que se enganjaram nessa causa. A Câmara de Vereadores e a todos os parceiros. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você.